Olá, eu sou Robson Jacobson, bem-vindos aqui a Jacobson 3D. Bom, neste vídeo aprenderemos como podemos abrir objetos, modelos em formato .obj em SketchUp. Mas talvez te perguntes, o que são os modelos .obj? Bom, há páginas onde temos arquivos que são criados em outros programas como Cinema 4D, Blender, 3D Max, Maya. Estos programas podem salvar seus arquivos, seus modelos, em um formato que é conhecido, aqui está, .obj. Aqui está .obj, fijaos .obj, .obj. Todos estes arquivos, nós podemos abrirlos e editarlos em SketchUp. Aqui há outras páginas, como por exemplo a TurboSkit, que é muito conhecida esta página. Fijaos que se damos aqui a objetos .obj, vamos a tener aqui este formato .obj. E aqui temos tanto modelos grátis, como modelos, aqui como podeis ver, modelos de pago. Ok, fijaos, esta Coca-Cola, por exemplo, é grátis e está em formato também .obj. A questão é como nós outros podemos abrir estes modelos em SketchUp. Se nós outros vamos aqui, por exemplo, em artigo .obj. E aqui abaixo, vamos ver que em os formatos que nos permitem importar SketchUp, não está o formato .obj. Se não está 3ds, está o formato .obj. E não há mais, ou seja, não podemos fazer mais. Então, o primeiro que nós temos que fazer é instalar dois plugins aqui em SketchUp que nos vai permitir fazer a importação deste formato .obj. .obj, neste caso. Na descrição deste vídeo vais encontrar um enlace para descargar esta carpeta. E na carpeta vais encontrar aqui plugins. E temos aqui dois plugins. Uma libreria e o plugin Quad Phase 2. Este plugin, ele serve para muitas coisas, não? Mas neste caso vamos ocupar apenas o que ele instala, a extensão que ele instala para importar estes modelos em formato .obj. Venimos aqui a Administrador de Extensões. Também podemos vir aqui em Ventana, Administrador de Extensões. Vamos instalar extensão. Venimos aqui a nossa carpeta, plugins. E a primeira que vamos instalar é a biblioteca tt-lib, esta. Vamos aqui a abrir, ok? En este caso a mim não me vai sair porque já o tenho instalado. E depois vamos instalar a segunda extensão, que neste caso é a de Quad Phase 2. Vamos abrir, ok? E já temos instalada a extensão. Não sei se a ti te aparecerá ou não na extensão. Não faz falta que apareça, mas de todas formas se queres ver, botão direito aqui sobre qualquer destes íconos. E vamos encontrar aqui Quad Phase 2. Este plugin. Ok? Não faz falta que este aparecendo. Agora, quando nosotros venimos a Artivo, Importar. Aqui abaixo, vamos ver que já nos apareceu a opção OBJ Files. Quad Phase 2. Fijaos que agora, incluso, já me aparece aqui um objeto para importar. Então, é desta forma. Agora vamos descargar um modelo. Por exemplo, uma página que eu utilizo muito, é 3dsky. Vou buscar aqui, já que estou aqui em... Vamos entrar aqui na página inicial. 3dsky. Vou buscar aqui em Share. E aqui vou buscar em Free. Porque não quero pagar por estes modelos. E vou descargar, por exemplo, este modelo que é muito sencillo. Que é uma silla para niños. Vamos dar aqui um clique. Fijaos que esta silla tem o formato OBJ. FBX e OBJ. Vamos a descargar. La silla. Vamos a poner aqui dentro de la carpeta modelos. Vou dar a guardar. Vou entrar aqui a la carpeta. Vou extraer o modelo. Ok? Aí lo tenho. Já posso eliminar o arquivo. Perfecto. Agora vou aqui a SketchUp. Arquivo. Importar. Entro aqui em modelos. La carpeta que acabo de descargar. Fijaos que já me aparece o OBJ. Hay que tener en cuenta que aqui. Tiene que estar selecionado OBJ files. Se está, por exemplo, em formato SketchUp. Não vai aparecer nada. Vamos aqui a OBJ. Estou dizendo OBJ. OBJ. Aqui está. Vamos a importar. E nada mais. Fijaos que já tenemos. Importou super rápido. Porque este arquivo. Este arquivo. Es un arquivo que pesa muy poquito. Pero hay arquivos que van a tardar ahi. Varios minutos. Quizás para importar. No encuentro el arquivo. Así que voy a dar aqui. A ver modelo centrado. Ahí está. Estaba lejos. Del punto de origen. Eso suele pasar con algunos archivos. Selecionamos. Lo voy a mover aqui. Al punto central. Fijaos. Ya tengo aqui. La silla. Que no se en que programa fue. Creo que fue en 3D Max. Que fue modelado. Y ya lo tengo aqui. En SketchUp. Solo para confirmar. Aqui no me dice. En que. En que. En que programa fue. Fue modelado. Pero bueno. Importante que ya tengo. La silla. Aqui. Dentro de SketchUp. Ok. Y aqui puedo aplicar. Los materiales. Y hacer la edicion. Normal. Bueno. Esta es. Una. Osea. Una. Un modelo. Sencillo. Pero podemos. Por ejemplo. Exportar otros. Modelos. Vamos a entrar aqui. Otra vez mas. Por ejemplo. Este. Toilet. Que tenemos aqui. Ok. Lo voy a descargar. Ok. Aqui. Fijaos. Que precio. Es gratis. Este si. Fue editado. Fue. Fue modelado. En 3D Max. Fijaos. Está aqui. Max. 2016. Vamos a download. Vamos a dar aqui a download. Y vamos a guardar. Aqui. En nuestro. En nuestra carpeta. Fijaos. Bueno. Lo mismo. Tenemos que mostrar en carpeta. Tenemos que extraer aqui. 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 Ya tenemos. Perfecto. Y aqui tenemos. Fijaos. En el formato. OBJ. El Toilet. Entonces. Aqui. Voy a. Venir aqui. Activo. Importar. Vamos a modelos. Aqui. Esta. Toilet. Fijaos. Recuerden. Que hay que seleccionar. Aqui abajo. OBJ. Importar. Vamos a importar. Este modelo. Es un poquito mas complejo. Va a tardar. Un poquito mas. Que tardou la silla. Pero. Solo hay que esperar. Un poquito. Ok. Ya esta aqui. El modelo. Vamos a aceptar. Y fijaos. Temos aqui. Este modelo. Que fue. Modelado. En 3D Max. Y ya lo podemos usar. Perfectamente. Aqui. En nuestro. En nuestro. Sketchup. Ok. Creo que incluso. No tiene material. Fijaos. Ni material. Tiene aplicado. Entonces. Podemos aplicar. El material. Que nosotros. Queremos. Sin ningún problema. Bueno. Espero. Que este tutorial. Haya. Sido de utilidad. Para. 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 Alguien. Para mi. Es muy útil. Porque. A veces. No encuentro. Modelos. En 3D. Modelos. De calidad. Y. Tengo que. Venir a estas. Páginas. Como podéis ver. Tanto esta. Como esta. Como esta. Turbiskit. Y buscar. Modelos. Que. Que sean. De alta calidad. Para. Para. Projetos. Y. Aquí. Los. Encuentro. Uno. Otro vídeo. Hablando. Como podemos. Transformar. Otros. Formatos. Que. A veces. No. Encontramos. Un objeto. En. Un. Formato. Punto. Obj. E. Como. Por ejemplo. Esta. Esta. Ten. Nona. ver se, fijaos, não está em formato OBJ, pero está em formato FBX, um formato também foi moderado em Vray, como podemos transformar este formato para tenerlo também em SketchUp? Isso o veremos no próximo vídeo, amanhã se não me ouviu, ok? Muito obrigado por estar aqui, nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais, tchau!